Fala aí galerinha do YouTube, mais uma Gameplay aqui no canal e dessa vez galerinha eu trago o jogo Minecraft no modo sobrevivência continuando aqui a nossa série do canal. E no vídeo de hoje galera a gente vai em busca dos belos diamantes. Hoje é dia de minerar. Ai meu Deus, vamos caçar os diamantes. E galera eu vou caçar um lugar aqui bem legal pra gente tá construindo uma mina pra gente ver se a gente acha pelo menos uns 5 diamantes. Ai tá tenso. Vamos pra cá velho. Galera eu tô precisando muito de diamante. Ai, sobe maldito. E vamos pra cá velho. Oita. Vamos aqui de boas. Vou minerar bem aqui galera. Oita. Que de boas. Vamos aqui. Começou aqui as pedrinhas. Olha o meu Deus. Vamos aqui de boas. Quebra a pedrinha. Quebra aqui. Galera eu tô precisando de muito diamante. Tá, vamos aqui de boas. Vamos quebrar esse carvãozinho aqui de boas. Vamos ver se a gente acha pelo menos um diamantezinho de leve. Vamos aqui. Vamos pegar esse carvão aqui. Pega o carvão. Olha aí, meu Deus. Pega o carvão, maldito. Vamos aqui. Vamos fazer aqui. Uma, ó. Uma bancada de trabalho. E aqui, ó. Fazer umas tochas. E pronto galera. Abra. Aqui. Vamos minerar. Galera, pelo menos se a gente encontrar ferro, já estamos no lucro. Vamos aqui de boa. Pega o ferro. Vamos aqui. Botar uma tocha aqui. De leve. Achamos ferro aqui galera, ó. De boa. Ai meu Deus, achamos ferro. Vamos aqui. Tá, uma tochazinha aqui de boa. Pelo menos ferro a gente já encontrou. Vamos aqui. Mano, nessa mina aqui que eu tô fazendo parece que não vai dar nada. Ó, galera. Vamos aqui. Vamos aqui de boa. Pelo menos pedra a gente já tem um bocado. Vamos aqui. Quebra aqui de boa. Eu tô escutando larva, ó galera. Por aqui tem larva. Vamos pra cá agora. Tremo. Tem lava por perto aqui, galera. Ó. Botar pra cá. Vamos ver se tem lava por perto aqui, galera. Eu tô ouvindo barulho de lava. Ai meu Deus. Larva. Vamos pra cá. Aqui não parece ter nada não, galera. Vamos quebrar aqui de boa. Aqui só tem um ferrinho. Pegar o ferrinho de leve. Eita, mano. Aqui tem um ferrinho bacaninha. Vamos ver. Pronto. Pegamos o ferrinho. Vamos sair daqui. Aqui. Ai. Tô preso. Vamos quebrar aqui de leve. Ali tem mais ferro. Vamos pegar aqui. Aqui. De boa, cara. Óbvio. Vamos aqui. Pega. Ah, droga. Do ferrinho. Pronto. Vamos sair daqui agora. Vamos aqui. Consegui pelo menos ferro, galera. Vamos continuar a mineração. Quebrar esse aqui. Com uma carninha. E... Quebra, maldito. Quebrar aqui de boa. Óbvio. Quebrar aqui de boa. Óbvio. Só pedra. Só pedra. Vamos aqui. Gente, pelo menos tem bastante pedra e 10 minérios de ferro. Tá de boa, galera. Pelo menos pedra a gente já tem aqui bastante. Aquele muro lá da mega mansão, galera. Eu gastei muita pedra, velho. Meu estoque de pedra e madeira não tem mais, velho. Então, tudo no vermelho. Aqui de boa. Ouro. Óbvio. Achamos ouro aqui de leve. Então, pra cá deve ter mais ouro. Óbvio. Aqui. Chamo ouro aqui. Redstone. Carvãozinho de boas. Aqui. Mais ferrinho. Mais um ferrinho aqui. Aqui. Mais ferro. Ah, meu Deus. Aqui. Vou pegar aqui. Aqui. Pronto de blevias. Bora cavar pra cá. Ai. Falta a tocha. Acabou. Não tem mais. Aqui. Aqui. De leve. Quebrar isso aqui. Aqui. Vamos ver se tem alguma coisa aqui galera Tem nada aqui Galera a gente já conseguiu bastante coisa Bora voltar Vamos aqui Eita Vamos aqui de leve Vamos pegar só Aquele ferrinho ali Ai meu Deus Vamos pegar esse ferrinho aqui E é isso ai galerinha A gente conseguiu aqui 24 minérios de ferro Conseguimos 5 minérios de ouro Conseguimos isso tudo aqui De pedra, um pouco de redstone 42 carvão galera Foi bom demais E é isso ai galerinha Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não se esqueça de dar aquele like Lembrando que todos os dias Tem vídeo novo aqui no canal galerinha Certo? Esse foi só mais um vídeo meu Espero que vocês tenham gostado E até a próxima GEMI PLAY GEMI PLAY GEMI PLAY Tchau 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 Tchau